Olá amigos do canal Sido Eletrônico, hoje vamos te ensinar como entrar no modo de serviço da TV LG, se sua TV está rosa ou verde ou em qualquer outra cor e você já trocou o trânsito da placa do RGB ou ressoldou a placa do RGB e não resolveu entrando no modo de serviço da TV LG, você conseguirá resolver o problema de cor da TV, vamos usar os botões menu principal da TV e menu principal do controle LG de sua TV, então vamos lá galera, com a TV ligada, pressione um de seus dedos de sua mão no botão menu principal da TV, mantenha o botão de seus dedos, pressionado no botão menu da TV, agora com o botão menu do controle de sua TV, comece a apertar menu, 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 até que apareça o modo de serviço na parte de baixo do tubo da TV, agora é só tirar o dedo do botão menu da TV, ok, conseguimos entrar no modo de serviço da TV LG, agora no botão CH do controle LG, comece a clicar até encontrar a tabela, VP5G BIAS, é nessa tabela, que vamos conseguir regular a cor da TV, VP5G BIAS, comece apertando no botão CH, ok, encontramos a tabela VP5G BIAS, agora no botão volume, volume, mais do control, no botão do volume, menos, aperta e segure, deixe os números correr, você vai perceber que as cores começam a mudar, até chegar no colorido normal da TV. Ok, agora é só desligar a TV apertando no botão power no controle, desliga a TV e ligue novamente e, estará salvo colorido da TV. Se não entendeu o vídeo, amigos, vote o vídeo novamente, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber novos vídeos, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, valeu galera!